Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, começando mais um vídeo pra vocês, porque hoje eu tenho um desafio acumprido aqui no shopping. Juliana vai me acompanhar nesse desafio. É isso aí, eu tô aqui hoje com ela, gente. Me acompanhando. O desafio é o seguinte, gente, vou tentar montar um look com apenas 100 reais. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu vou fazer mais vezes, então já deixem o like, se inscrevam aqui embaixo. E é isso. Gente, a Juliana não quer me ajudar no meu vídeo, entendeu? A primeira loja que ela me entra é a Zara. A Zara, uma blusa é 150, entendeu? Eu já passo do meu valor de 100 reais. A gente vai só olhar. Entendeu? Eu vou ter que ir em outra loja. Tô pensando em ir na Renner ou na Riachuelo, não sei lá. Ou até mesmo na Yukon, que vende umas coisas legais. Eu quero comprar pelo menos, tipo, duas peças, assim, de look. Não quero comprar uma peça só. Eu achei brega. Vou mostrar pra vocês o que a Juliana tá falando que é bonito. Não, não é muito bem. Não, aí tipo assim, beleza, vamos montar um look com isso aqui. Não, mas com o botão aberto. Não, calma aí, eu quero mostrar o valor disso aqui. 260 reais. 260 reais. Já passou, já duplicou o valor do meu desafio. Olha, isso aqui é de promoção. Vamos ver de promoção. Eu tenho esse. Nossa, amei a promoção. Eu acho muito feio. Você acha? Tudo bem. A Juliana falando que acha que a Jaqueta jeans feio. Aqueles coletes. Ai, gente, fiquei mal. Adoro coisa jeans. Mas, enfim, achei muito feio esse recorte aqui. Mas essa daqui é bonita. Mas esse corte, eu não gosto desse corte. A minha não tem. Mas, enfim, gente, olha o preço das coisas daqui. Não vai dar pra comprar coisa aqui, né? Você já percebeu. Mas a gente só olha, então. Vamos olhar. Mas olha aquela Jaqueta do Mickey. Gente, eu sei que eu tenho 15 anos e afins, mas eu sou apaixonada em coisa do Mickey e tal. Todo mundo é. Não tem jeito. Não tem gente que não gosta, entendeu? Ah, não. Não é uma Jaqueta. É um casal. Juro por Deus. Olha só. Tem coisas que é só você pesquisar o lugar pra comprar. Porque, por exemplo, eu vou mostrar uma Jaqueta pra vocês que vende igual na Yukon e é muito mais barato. Tipo assim, olha só. Por exemplo, essa Jaqueta aqui. Ela é 360 aqui, né? E o Kwon é muito mais barato. Tem igual. Gente, eu amei esse casaco. Mas esse casaco é muito lindo. E ele... Ai, amiga, ele é dupla face. Ele é dupla face. Gente, eu amei esse casaco. Nossa, eu amei. De verdade, esse eu amei. Nossa, eu odiei. Não odiei. Eu nem gostei. Enfim, gente, é sobre isso. Combreira? O Bruna, esse bagulho que é altinho aqui, tá vendo? Eu não gosto. Não. Leandro, não. Enfim, gente, eu vou pra outra loja porque não vai dar certo eu comprar coisa aqui. Mas assim que... Se eu achar alguma coisa... Nossa, isso aqui eu vestiria, hein? Porém deve ser uns 500 reais. 620. Gente, 620. É quente, pelo menos, é? Nossa, mas deve ser bem quentinho. Mas olha isso. Não sei se tá focando. 620. Não dá pra usar isso aqui no Rio, de Janeiro. Tem que usar isso aqui, tipo, sei lá, fora do Brasil. Olha essa blusinha. Essa é bonita. Essa eu compraria. R$220 também. Ou seja, gente, a Juliana me trouxe aqui pra me falir. Porque comprar coisa pro desafio eu não vou conseguir comprar. Vamos pra próxima loja. Finalmente estamos em uma loja acessível, entendeu? Depois da Juliana fazer as compras dela lá na Zara ficar falida, estou aqui pra montar o meu look em 100 reais. Já achei um monte de coisa legal, entendeu? Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Esse casaquinho, já até vi o preço. R$70, gente. Olha isso. Olha, olha. Aqui, calma aí. Não tá nem focando. R$70 o casaco. Mas se você der R$70 no casaco, você tá com R$30. É, exatamente. Eu vou ver uma coisa mais barata. Mas olha essa blusinha, como é bonita já. R$60 a blusinha. Olha, amiga. É muito lindinha a blusinha. Vai dizer que você não usaria? Usaria. Achei muito linda. Aí tem jeans também, mas short jeans é uma coisa cara. Pronto. O look vai ser complicado. Mas a gente vai dar um jeito. Eu acho que você vai levar um sapato também. Com sapato com R$100, amiga. Se eu vou levar nem uma Havaianas. Eu levo com R$100. Mas, enfim, vai ser só short e a parte de cima mesmo. Ou uma calça, quem sabe. Mas, enfim. As partes de baixo aqui não estão me ajudando muito, favorecendo muito o meu bolso. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. E eu amei esse casaquinho. Eu já tinha visto ele antes. Ele é bem peludinho, a Juliana, de hoje. Eu não gosto de coisa de pelo, mas ele deve ser quente. Olha, quanto é? R$280. Voltamos pra Zara e eu não sabia. Ai, que engraçado. Olha esse sapizinho aqui. Quanto é esse shortinho? R$70. R$10. E sabe quanto? R$40 aí, ó. Quase. R$10. Não posso. Tem que ser R$100. Ai, bati na câmera. Tem que ser R$110 gravado. Pode fazer um pix de R$10 pra ajudar. Ah, tá. Pode fazer um pix de R$10 pra mim. Obrigada, amiga. Olha. R$120 também. Não dá. Ai, gente. Vou dar uma garimpada aqui. Acho que jeans vai ser muito difícil de eu conseguir encontrar. Por um motivo simples. Simples. Eu acho que jeans é uma peça mais cara, né, já. Por exemplo, isso aqui é o quê? Não sei se é uma saia, se é um short, não sei. Mas R$100 já, entendeu? Então, não vou vestir só o jeans. R$60. Ah, vamos lá. Vamos na placa de oferta. Na parte de oferta. Que isso que é legal. Olha. Olha isso. R$40. Juliana, R$40, Juliana. Ai, é isso mesmo que eu vou levar. Muito obrigada. É isso. Já peguei algumas peças aqui, entendeu? Eu tô indo lá pra sessão masculina, que eu vou ver se eu acho alguma blusa legal e barata. Porque lá, sinceramente, tem as melhores, tipo assim, camisetas, sabe? E lá as camisetas são mais baratas. Então, eu já peguei a parte de baixo aqui com valor bem bom. Então, dá pra pegar uma camiseta bem legal. Espero que dê tudo certo. Eu já peguei várias opções e vou mostrar tudo pra vocês no provador. Tá gostando, amiga, dos meus looks? Eu tô gostando, tô amando. A Juliana tá querendo assim, ai, amiga, faz o seguinte, pega um top de R$20. Os top de R$20 é só uma faixa aqui, assim, não dá pra montar look aqui. Eu não me sinto confortável indo pra um shopping. Não me sinto confortável indo pra um shopping com um negócio assim, um... É, não vai sobrar um top. Pra comprar um pouco, eu não sei muito. A Juliana, eu tô... Um look, eu não tô montando tudo com acessório, que não dá. Não tem mais verba. Mas se vocês gostarem desse vídeo, deixarem muito like, a gente pode fazer com o quê? Com 250, que dá pra comprar bastante coisa. Ai, a cada vídeo que a gente vai fazer, a gente aumenta o valor, entendeu? É, sim. Tô aqui no provador e olha isso, gente. Já experimentei essa saia, ficou um pouquinho larga na cintura, mas nada que uma prensa assim não resolva. Ela fica bonitinha assim no corpo. E agora eu vou experimentar ela com algumas opções, entendeu? De look. Vamos lá, que eu peguei algumas camisetas bem legais. Olha, gente, primeira opção de lookinho é essa saia aqui, olha. Amiga, o que você achou? Dá uma nota. Eu achei linda. Dá uma nota era 10. Eu vou dar 8. 8 pro lookinho? Olha, gente, aí ficou assim, olha. Deixa eu chegar até mais pra trás. Gente, esse provador tem um problema, que ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno e o banco não se mexe. Enfim, olha só, ficou assim. Eu não sou muito de usar saia, mas eu também tenho uma outra saia pra provar junto com vocês. E olha. E você tem que falar um prêmio? Gostaram? É, essa blusa aqui, ela é 40 reais. E a saia também é 40 reais. Ou seja, sobra 20 reais. Dá pra comprar acessório ainda. Não dá pra comprar um sapato, mas dá pra comprar um acessório. Achei incrível. Aí eu vou, tem outras blusas pra experimentar, entendeu? Também tem essa saia aqui pra experimentar, que eu achei muito legal. Agora, olha isso, gente. Essa é uma outra sainha. Isso aqui também é com a mesma blusinha que eu coloquei antes. E essa saia aqui, ela é 60 reais, olha. 59,90. E essa daqui é 40. Ou seja, dá certinho o valor. Entendeu? Não sobra nada. Amaram? Eu achei, tipo, bem mais bonitinha do que a outra. Tá vendo? Eu também prefiro essa saia assim, de jeans, quase que ela combina com mais coisa. Mas eu vou tentar colocar com um outro cropped. E uma outra blusa. Olha só isso. A Juliana falou pra eu usar assim, como cropped. É uma opção pra quem gosta de usar assim. Tipo, ela gosta de usar assim. Eu sou um tipo de pessoa que não gosta de usar assim. E essa blusa aqui, vamos ver quanto ela é, não sei nem se dá. 50 reais. Ih, passou do valor. É, esse look não dá. Essa blusa preta com a saia branca dá. Eu acho que o melhor look pra mim foi, é aquela saia com lilás. Mas eu vou tentar mais um agora. Mas enfim, esse também fica bonitinho. Solta aí, Ju. Fica bonitinho também com ela larguinha, olha. Só que aí não passa num desafio. Então, inválido. Ok, esse pra mim foi o melhor. Pra mim também, eu amei essa roupa. Olha essa. Mas deixa eu ver quanto é a blusa, tá bom? A blusa dá. É 40. Tipo, você fecha 100 reais, bonitinho. E eu adoro esse conceito, tipo assim, da gola alta. A saiazinha jeans, olha como fica muito fofo. E com a air force que eu tô usando também. E tipo assim, se eu fizesse gastando 250 reais, daria super pra comprar um tênis, tá? Daria. Nossa, gente, juro. Amei esse. Esse aqui é o look que eu levaria com 100 reais. Amei demais. Vou até dar uma voltinha. Vai, Ju. Olha, gente. Apreci. Olha, agora, olha, agora. Agora, olha o truque nas costas. Pode mostrar ali. Ah, gente, olha isso. Gente, essa... Porque ela tá... Ela é 36. Então, eu teria que fazer uma pence pra levar ela. Sim. Entendeu? Normalmente, eu normalmente, tipo assim, eu compro calça jeans e eu tenho que fazer... Bainha. Bainha. Porque eu sou muito pequenininha. Então, fazer pence pra mim é tranquilo. Mas, ó, vamos fazer um... Ai, olha. Deixa eu fazer um take especial. Calma aí. E aí, bota uma música no fundo. Ficou lindo. Então, desafio conc... Desafio concluído. Uuuuh. Saímos do provador. Como eu disse pra vocês, gente. O último look foi o que eu mais gostei. Tipo, de verdade. Eu super usaria aquele croppedzinho branco. Eu tô amando coisinha, tipo, de gola, assim, alta. Porque dá pra usar com vários cordões, tipo, diferentes. E também gostei das saíadinhas, que é uma coisa diferente, que eu não tenho. Então, vou lá comprar. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like. Se inscrevam aqui embaixo no canal. E se vocês gostarem bastante, vai bastante vídeo, vai bastante like aí de vocês. Eu faço a parte 2, né, Ju? Vai querer me ajudar de novo? Eu gostei muito. Eu quero. Eu faço a parte 2 com 250 reais. Então, vou lá me seguir no Instagram também, pra vocês ficarem por dentro de tudo. Fico postando vários lookinhos por lá. Agora eu tô confusa que eu tô indo pro caixa, entendeu? Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.